TVC na rua, para participar, 3509-7500. Como funciona? Você está com problema no seu bairro, você está com problema na sua rua, é o mato que está alto, é o vizinho que está tendo fogo, você vai fazer a imagem, vídeo, foto, o bueiro que está entupido, o Ricardo está lembrando aqui, faça o vídeo, faça uma foto com o seu celular, isso, com o seu celular, salvou, manda para nós, que nós iremos publicar aqui e vamos atrás dos responsáveis. Hoje o TVC na rua vai atender a Sueli de Paula, ela mandou a mensagem seguinte, abre aspas, Bom dia, preciso que a imprensa dê visibilidade a uma denúncia que eu fiz na vigilância sanitária há mais de um mês. As imagens, diretor, ela fez uma denúncia há mais de um mês, sou morador no bairro Nova Europa e tenho morador aqui que está despejando esgoto de pia de cozinha na calçada, juntamente com outros lixos que vai se acumulando no local. A água com gordura desce pela guia e se acumula em frente à minha casa. Eu já procurei um morador, mas o problema se repete. Anota o endereço aí. Avenida João Farid Zogib, Jardim Nova Europa. Agora, é francamente a porquice desse cidadão, hein, gente? Meu Deus do céu, vocês viram as imagens? O cidadão pegou a pia, o encanamento da pia, e colocou ligado diretamente para a rua. Aí o que ele lava, toda a sujeira, vem de escoar para o esgoto ou para a fossa séptica. Não, ele manda para a rua, não é problema meu. Que coisa, que coisa. Ele acha que mora, nem na fazenda não é assim, na fazenda o pessoal ainda cria fossa lá, né? Que coisa, viu, gente? Que situação, olha as imagens aí. Isso aí não é água acumulada de chuva, isso aí é esgoto, ó. Olha lá o tubo do cano, direto da pia. Que barbaridade. Avenida João Farid, esquina com a rua Romênia. O cano onde saem os dejetos fica na rua Romênia. A princípio teve um retorno da vigilância e agora eles não atendem mais. E eles pedem para a população colaborar com as denúncias, mas quando são cobrados pela ineficácia, ignoram aí o contribuinte. Bom, Sueli, nós entramos em contato com a vigilância e até o momento não obtivemos uma resposta deste problema. Mas iremos cobrar eles hoje à tarde e amanhã eu venho aqui com a devolutiva deles para saber deste problema lá no Nova Europa. Agora, gente, francamente, hein, gente? Francamente, pelo amor de Deus, que porquice! Ô, cidadão, você acha que você mora onde? Nem na fazenda é assim, antigamente na fazenda jogava ali no terreiro. Agora não é mais assim, não. Francamente.